muito pelo contrário eu conto pras pessoas, algo que eu nunca tinha contado isso é muito louco eu desapeguei daquilo, vamos dizer assim vamos lá aquilo ali, o que a gente fez não foi hipnose foi a terapia da linha do tempo e o engraçado é o seguinte, vou falar uma coisa que é ao vivo aqui, que você não percebeu quando no primeiro episódio eu fiz a eu expliquei as técnicas que eu uso e uma delas foi linha do tempo e ali uma hora eu tava explicando pra você e a sua mente já tava associando tudo, se você pegar o último programa, eu vou falar da linha do tempo eu falo assim, aí eu peço a pessoa pra andar pra trás e ali uma hora dispara, eu ainda faço esse movimento ainda dispara o processo aí você vai, vou te colocar pra conversar com o seu eu mais jovem onde ocorreu o trauma quando ali eu estava falando a sua mente tava já projetando tudo aquilo que eu tava falando e você acabou executando uma prática lá no consultório toda aquela entrevista, parte dela foi totalmente pra você indiretamente ali, né ali tava, é porque como a sua mente já tava de alguma forma pré-disposta à cura você já associou e você já chegou lá pronto você vê se tudo que eu falei no programa você executou depois não só a linha do tempo outras coisas também depois vai pegar lá então, o que que a gente fez? existe uma coisa é até uma curiosidade porque o pessoal acha assim pra fazer uma regressão eu tenho que estar dormindo ou em transe hipnótico e tudo mais inconsciente não que era uma dúvida que eu tinha porque antigamente eu trabalhava só com hipnose né, regressão e tudo mais tem uma outra forma que você comunica com a sua mente inconsciente que é a partir de metáfora né e o que a gente fez ali foi metáfora né trabalhei a emoção metáfora que é a linguagem inconsciente que ela é toda metafórica ela é atemporal e emocional então quando eu peço pra você qual que é a linguagem? volte pra trás da linha do tempo acessando a sua emoção e ali eu vou fazer âncora quando eu peço pra pessoa sentir e eu pego nela assim eu tô fazendo âncora uma hora isso vai disparar você vai lembrar do evento a sua memória sensual a gente chama memória sensorial ela puxa a sua emoção vai puxar a memória raiz ali que causou o evento conscientemente entende? eu tô tendo uma linguagem inconsciente quando eu uso a metáfora vem andando ali aí eu jogo coloco sei lá pra fora e você é inconsciente eu tô totalmente comunicando com o seu inconsciente falou metáfora o seu inconsciente associa ele é todo associativo com metáfora a linguagem ela é toda metafórica por isso que funciona então quando eu vou fazer uma reprogramação do seu inconsciente eu posso acordar você acordado aqui normal conversar a partir de metáfora quando eu faço cura de alergia as pessoas que assistem elas se curam só de ver a mente inconsciente ela tá concatenando todo aquele processo metafórico e a pessoa vai e ela normalmente elas muito se curam só de ver então vamos lá vamos lá desculpa te cortar mas eu acho importante isso foi uma coisa de cura eu acho legal o que a gente fez ali foi uma cura mental de algum trauma que eu tinha na minha mente na minha não era uma coisa física mas você faz cura de alergia por exemplo das ites né genites bronquites e tal inclusive de pessoas tem um vídeo tem na internet de quem não levantava o braço levantou o rapaz que não tava andando e andou vamos lá das ites das curas que é uma coisa física a que tá na mente ela é uma coisa mais difícil você perceber mas uma rinite uma bronquite é muito mais plausível como que funcionam essas curas também e todo mundo que vai lá cura mesmo é eu te provocando quase todo mundo é porque eu faço uma pré-seleção eu até te respondo quem são os clientes mais fáceis e a cura de alergia ela a gente consegue reprogramar a mente tá tudo na mente né tudo na mente então a gente reprograma a cura de alergia específica é mais fácil tá por exemplo específico eu falo alimento né é porque o que não é específico seria de tempo por exemplo aí é uma coisa mais mais complicada de respiração mas essa de alergia específica geralmente 80% das vezes são curados e 10, 15 minutos o tempo de sessão em média a gente consegue mandar uma mensagem quando fala cura de alergia também é tem uma polêmica porque eu já fiz cura de alergia de camarão a cliente foi fazer o exame e tava detectando que ela tinha alergia no sangue só que a resposta dela ao elemento alérgico melhorou não teve não teve mais resposta que era fechar glote e inchaço e tudo mais entende você pode ter tem casos também que a cura sumiu definitivamente do sangue então se melhora eu posso como melhorar uma resposta né em relação ao alimento alérgico sem se prejudicar né se ser mais tolerante ok então falar cura de alergia o nome se dá cura de alergia mas essa cura de alergia às vezes ela tem no sangue mas ela não tem a resposta né a ponto de fechar a glote mais e ter reação alérgica entende e dá pra fazer com metáfora que seria o mesmo processo é o fato eu faço uma âncora de algo que você não tem por exemplo você não tem eu não tenho alergia a peixe mas eu tenho de camarão então tá peixe é algo parecido pensa que você comeu peixe imagina você comendo o peixe eu faço a âncora agora eu peço ela eu desassocio peço ela pra se ver comendo o peixe e gradativamente ela vai trocando o peixe pelo camarão só isso praticamente isso é isso aí ela vai se ver então eu tô usando desassociação tô usando o âncora é como se eu mandasse um comando pro seu cérebro assim tá tudo bem não precisa isso eu tô associando com o peixe o camarão é igual o peixe não precisa te dar uma resposta em excesso porque alergia é uma resposta em excesso é igual entrar um ladrão na sua casa e vai chamar a polícia e chama um exército alergia isso e bombardeia e queima tudo é fazer não pode mandar só um pouquinho então você faz essa troca de elemento com âncora e desassociar desassociar é fundamental esse ver então e da mesma forma pra alergia você consegue uma série de outras coisas também pra ele programar quase tudo por exemplo lá no seu perfil no doctorado tem relatos vários relatos e tem relato lá de gente que curou doença autoimune isso é muito e aí como é que é isso vamos lá todo Freud fala todo sintoma é parte de um conflito geralmente doença autoimune é um conflito o que é um conflito vai gerar uma parte na pessoa que ela tem que fazer algo mas ela quer buscar algo pra fazer e tá fazendo outra coisa isso por sua vez já gera sintoma você faz aquilo que não te dá prazer e faz por obrigação ou por pressão só isso aqui já gera uma pancada de sintoma e sensação e sentimento no caso geralmente em média do que a gente faz modelagem as doenças autoimune elas tem uma autopunição muito grande são pessoas que se cobram muito e em um determinado momento da vida que a gente faz em um tempo vê que ela seja no período de tá fazendo lá o TCC ou algum outro período que ela é colocada à prova geralmente tem um evento que ela é colocada à prova e ali muitas vezes ela não consegue o resultado que ela almejou e ali ela vai ter uma cobrança interna muito forte em relação a ela no sentido de ela começa a duvidar de si mesma ela começa a entrar num processo de pressão interna muito grande ocasionando depressão vivendo depressão 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 né a linguagem depressão depressão e uma autocobrança muito forte e ela fica persistindo muito tempo naquilo e acaba gerando doença autoimune ou seja tem conflito tem pressão essa pressão se dá por medo da rejeição autopunição então tem uma série de sentimentos você vai trabalhando todos eles autopunição sentimento de menos valia de incompetência de rejeição e muitas vezes tem um sentimento base lá atrás muito de rejeição maioria é um evento outro por exemplo é pai que afastou ou pai que ou mãe é um evento que a criança de 0 a 7 anos qualquer coisa vira um grande evento só de ter só de uma criança ter pai separado por exemplo entende-se na mente de uma criança que não está madura que ela já foi abandonada ou rejeitada já tem esse estalo ali né então aí a vida vai tendo outros eventos aquilo vai crescendo muito a pessoa começa a se cobrar começa a ter sentimento de rejeição e pra ter o sentimento de pertencimento ela acredita que ela tem que ser muito boa em tudo que faz vai se pressionando muito chega um momento de prova ou de provação ou de teste aí é onde ela vai se cobrar mais e ali começam muitos sintomas que eu vi foi por ali tá dessa doença autoimuna a gente acaba caindo ali então a gente já tem mais ou menos um padrão ali de sequência de emoção pensamento que vai gerar o sintoma aí você vai lá resolve o trauma resolve o conflito entendeu e é tudo mental então 100% tudo tudo 100% mental ok